Em França está dado o sinal de partida para a campanha eleitoral para as presidenciais de abril próximo. Esta quarta-feira, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, anunciou à imprensa que o seu partido, a Frente Nacional, está bem preparado não apenas para a campanha eleitoral, mas para o cenário resultante de uma possível vitória. Tenho visto candidatos que aparecem e desaparecem. Tenho visto presidentes que declaram a candidatura e a seguir desaparecem, tal como se o seu mandato fosse apenas um pequeno interregno político. Perante esta desordem, a nossa campanha está organizada, uma campanha ordenada para pôr a França em ordem. Antes de Marine Le Pen, na terça-feira, o antigo primeiro-ministro francês, Manuel Valls, candidato pelo Partido Socialista, o Partido no Poder, traçou as linhas mestras do seu programa eleitoral. Aceito. Aceito totalmente tudo o que foi feito desde 2012 com o presidente François Hollande. É isso que entendo como responsabilidade. Ao mesmo tempo, reclamo o direito a ser livremente criativo, na medida em que sou eu o candidato à presidência. É o candidato à presidência da República. Igualmente, esta terça-feira, o candidato da direita, François Fillon, quebrou o silêncio e anunciou as grandes linhas do seu programa eleitoral. Fillon referiu a necessidade de combater o desemprego através de um programa radical de reformas, entre outras propostas.